Você sabe o que é o livro de Urântia? Esse é o livro de Urântia, um livro muito importante para a humanidade, porque ele conta a história sobre o nosso universo, sobre o seu planeta, que aqui se chama Terra, mas no universo se chama Urântia, e principalmente sobre ele, nosso pai Jesus Cristo, que para o universo se chama Mikael de Nebadon. Desde criança, lhe ensinaram uma história diferente do que é a verdade. Mas, como eu já observo vocês há milhares de anos, posso afirmar que o livro de Urântia é o livro que conta a sua história como realmente aconteceu, com detalhes surpreendentes. Você conhecerá a história verdadeira sobre Adão e Eva, quem era a mulher que Caim encontrou depois que matou seu irmão Abel, a história verdadeira da Arco de Noé, que era até na sua casa em formato de barco, se realmente existe vida em outros planetas, mas isso é óbvio, né? Pois eu sou de outro planeta, sobre Deus, os outros universos e muito mais. Eu sou o Malvorian, e ajudarei a conhecer as histórias desse incrível livro. Mas, para acompanhar as histórias, clique aqui e se inscreva no canal, ok? Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho